A aparência, mas isso daqui tá bonito, hein? Bebieto, bebieto! Conta pra gente, conta pro pessoal do Meier do Sabor o que você tá fazendo hoje? É uns espetinhos pra poder mostrar a Dona Jo. Ah, e a Terecita sabe que você tá mostrando seu espetinho pra outras mulheres? Isso, não é nada disso, é espetinho de churrasco, cara. Isso, isso, então continua. Continua porque a Dona Jo é muito exigente com sabores. Ô, 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 Leandro, você tá me desconcentrando, cara. Espetinho é um negócio muito complexo, entendeu? Então se concentra, se concentra, cara. Faz o melhor espetinho da sua vida. Joga o espetinho na cara da Dona Jo, cara. Muito obrigado pela tua motivação, mas no dia que eu for jogar alguma coisa na Dona Jo, eu te chamo, tá? Então vai, vai, querido, vai. Confiança, bebieto, vamos. Tenho certeza que o seu tempero é muito melhor do que o da Dona Jo. Vai, se joga, cara. Agora eu vou postar tudo isso aqui na internet, na página do Mestre do Sabor e vamos bombar o nosso programa. Você vai ver. É, a primeira leva já tá pronta. Eu vou provar o meu valor. Ai, bebê, tu não tô acreditando que tu fez o espetinho pra mim. Ô, Tetê, o meu espetinho atiçou a tua gula, o teu sexto sentido, é? Você sabe que eu não preciso do sexto sentido que eu sinto teu cheiro de longe. Tetê, você tá sempre preparada. Tu leva garfo até pra igreja, né, Tetê? É claro que se eu tiver o milagre do peixe, eu tô pronta. Então quer dizer que tu tá pronta pro meu espetão? Ai, bebê, tu me esperta. Ai, me esperta, bebê. Eita, o negócio tá bom, hein, esperta, bebê. Não, mas foi o cheiro, ficou nervosa, não foi, bebê? Foi, foi, foi. Ai, eu fico nervoso, cheiro gostoso, né, bebê? Muito gostoso. Não, é belíssimo, eu chego e fecho o olho assim, ó. Eu lembro meus colegas que vêm de churrasco lá no Salgado quando eu saio do samba, seis horas da morte, tem que ir de longe, porque esse cheiro, cheiro é muito bom. É, cheiro não é tudo. Hum, que cheirinho, hein? Nossa, hum, hum, cheiro é tudo, né? Hum! O que que é isso aqui? Isso aí é um negócio que eu tô preparando aí. Pode provar, não paga nada, não. Que isso, mesmo se tivesse que pagar, cara, eu vendia minha alma pra um agiota pra poder comer isso aqui. Com certeza vai acabar rapidinho, porque o cheiro é muito bom. Ai, hum. Tá passando mal? Tô passando mal com esse cheiro delicioso. Ai, que delícia. Hum, que cheirinho. Ah, Zélio, pega leve, também não é pra tanto, né? Eu, hein? Pô, mas é legal ver o Bebeto ajudando aí, né? Ah, é mesmo, né? Chega a dar um negócio aqui, assim, quando a gente vê, assim, né? Um homem, assim, ajudando uma mulher. Ai, é coisa linda, né? Quando eu me deu... Não dá até um negócio... Palmas pro Bebeto. Palmas pro Bebeto. Palmas pro Bebeto. É. Ei, tch. Tch. Que palma o quê? Homens, né? Só porque fez um churrasquinho de nada, já tá se achando. Não, peraí, dona Júlia, olha só. Ah. O teu cozinho todo mundo conhece. A gente sabe que é um sabor maravilhoso. A sua maneira de cozinhar, esse tempero, isso tá na nossa alma há 12 anos. O Bebeto é que é novidade, pô. O Bebeto é que é surpreendente. Peraí, velho, tu quer me ajudar? Não precisa me ajudar, não. Deixa assim mesmo, cara. Ô, Tetê, Tetê, olha só, Tetê. Olha aqui, ó, que maravilha. Mas é muito delícia mesmo, né? Tá pra nascer homem que Tereza não consiga tirar a calça. Mas tá um pouquinho larga. Que eu fosse você, eu comia mais um bocadinho pra ficar justinha e depois tirar de novo a calça. Ô, gente, o cheirinho tá bom, hein? Eu sou obrigado a admitir que o cheirinho tá bom. Ô, Lindomar, aqui, experimenta umzinho aqui, ó. Ah, infelizmente eu não posso, porque eu tô de dieta. Ei, você é bobo? Vai fazer desfeita? Um pedacinho só, vai? Você é bobo, desfeita, com o Bebeto? Eu vou pegar então só umzinho, tá? Só um, só um. É, quer dizer, acho que eu vou pegar doizinho, né? Que esse aqui é bom. Só trêszinho pra fechar a conta. Ué, Tito, agora mesmo tava recremando, falando que tava de dieta e não pegar o PHT. Larga aí, larga isso aí. Que eu quero ter certeza que você não vai engordar, que eu vou tomar conta das tuas medidas. Vamos lá no quarto. Ô, minha padroeira dos quitudes, isso tá bom demais, gente. Tá, não sei, eu vou tirar essas medidas. Dona Jo, tô aprovado? Tá aprovado, pra mim tá aprovado. Você se chama Dona Jo, por acaso? Ele falou comigo, aí homens sempre acham que eles sabem de tudo. Que saco! Então quer dizer que não vai rolar? E se eu fizer uma coisa bem gostosa na airfryer? Ó, se ele fizer na airfryer, que nem ele faz o churrasquinho, olha aqui que delícia. É claro que tá aprovado, eu sou fã do Bebeto. Bobagem isso, tá um espetinho, um espetinho. Isso aí é mais fácil do que fritar um ovo, ah, ou. Ih, olha aí, olha aí. É? Coraçãozinho frio com o batalho. É que é a impressão minha ou a senhora tá com ciúme? Eu com ciúmes, Bebeto? Meu amor, você está diante da maior cozinheira do Meia. Tchaca, 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 tchaca. É ciúme sim. Não. Ciúmenta, 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 ciúmenta. Prova mais um, prova mais um, prova mais um. Vou mostrar pra dona Jô que eu não faço só espetinho. Deve ter alguma receita aqui. Receita de airfryer, não tem aqui. Tem algum lugar escondido, mas um orégano estragado. Nossa senhora. Tudo vazio. Parece o cenário do vai que cola. Cumate! Ué, Bebeto, tá fazendo o que? Aquilo quase na minha cumate. Ô, Tietê, você curte um salchichão? Uma hora dessa, Bebeto? Não, é porque eu tô com pressa, entendeu? E o fogo tá muito alto. Ai, como é que tá esse fogo, Bebeto? Olha pra mim esse fogo. É, 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 Tietê, olha só, eu aprendi umas paradinhas novas assim pra poder dar uma pimentada, né? Ai, Bebeto, pelo amor de você falando assim, essas coisas tudo me interessam, sabe, Bebeto? Mas assim, tipo o quê? Me fala. É com pimenta, hein? Pimenta? Pimenta, pimenta? Pimenta, pimenta. Bebeto, olha onde você vai botar essa pimenta, hein? No meu ou no teu? Ei! Bebeto, você falando assim, chega, me dá um negócio aqui nos vejo. No joelho, no joelho, que ideia maravilhosa. Depois você me ajuda a fazer uma cueca virada, tá bom? Pra depois da comida, pra depois da comida. A criatura vem aqui, me atiça, fala da pimenta que vai botar no meu ou no dele e depois mete o pé.